Cansados de serem vítimas de assaltantes, os motoristas por aplicativo encontraram na tecnologia e na troca de informação com os colegas uma forma de se protegerem dos criminosos. Toda vez que entra um passageiro suspeito no carro, os motoristas utilizam um sistema de monitoramento e localização para avisar os colegas antes mesmo do assalto acontecer. O aviso é feito em códigos. Quando a gente pega esse passageiro suspeito, a gente já notifica os grupos onde vai ter um acompanhamento da viagem. Se o motorista desviar a rota e ir para outro lugar, aí os motoristas já que estão monitorando, vão atrás. Então, se a rota for desviada, qual é o procedimento? Aí um sinal, o motorista envia um sinal de emergência e a gente olha no aplicativo e vê que ele está indo para outro local. Não local que ele falou que a viagem era. Aí a gente vai atrás, entendeu? Um carro vai atrás, acompanhar. Graças a esse sistema de monitoramento, essa mulher, que trabalha há um ano e meio como motorista por aplicativo, conseguiu recuperar o carro dela, levado por um assaltante. Contratada para pegar um passageiro, por volta das 10 horas da noite, ela teve o carro e o celular levados pelo criminoso. O medo começou quando o passageiro sentou no banco da frente e se irritou quando a motorista cobrou o uso da máscara. A desconfiança da motorista tinha sentido. Cerca de dois minutos depois de entrar no carro, o bandido anunciou o assalto. Pediu para mim desligar o carro, pois não sei se era arma, não quis nem olhar, mas abordou na minha cintura e pediu para mim desligar o carro. Tomou meu celular, pegou a chave, desceu do carro, abriu a minha porta e pediu para mim descer e sair correndo. Aí eu desci e saí correndo. Aí ele levou o carro, levou o celular, levou tudo. Aí como eu sou uma pessoa muito observadora nas minhas corridas, eu sempre estou observando. E atrás eu tinha passado, uma esquina atrás eu vi que tinha um pessoal tomando cerveja na calçada. Aí eu corri lá e pedi ajuda. Como tinha avisado os colegas, eles chegaram no local onde ela foi obrigada a descer cerca de dois minutos após o crime. Logo, a informação foi compartilhada pelos colegas e o carro dela é encontrado na região noroeste de Goiânia. Por pouco, o assaltante não foi pego pela polícia, graças à mobilização dos motoristas. Não estava abandonado. Quando um dos colegas achou o carro, eu fui assaltada com um elemento, aí tinha dois elementos no carro. Aí foram chegando motoristas, foram chegando motoristas e eles suspeitaram. Eles abandonaram o carro e saíram. Eles deixaram uma biboga lá, nossa, perto de um rio lá muito estranho. E esse trabalho ajudou você a localizar o carro? Ajudou muito a localizar o carro. Mas localizar por causa do celular que estava com os criminosos? Por causa do celular. Aí eu acho que daí eles perceberam que o meu celular era rastreável. Aí o que fizeram? Pegaram o meu celular e jogou dentro do rio. Porque a gente foi até a localização do celular e meu celular, ele estava localizado que ele estava dentro do rio. Titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, esse delegado afirma que na maioria dos casos, os assaltantes querem apenas dinheiro e o celular dos motoristas. E que essa troca de informação entre os colegas é uma boa iniciativa. Quando mais pessoas estão ali, tem conhecimento de uma situação, vamos dizer assim, que foge do cotidiano, um trajeto que deveria ser de um ponto A até um ponto B, de repente, modifica repentinamente, alguns colegas são acionados, esses colegas podem informar a polícia para fazer um patrulhamento ali na área e inibir a atuação daquele criminoso. Tem muitos casos também que mulheres chamam e quando está chegando no destino, o comparsa aborda também, né? Isso, o que nós percebemos, Oluares, é que as mulheres têm um papel primordial nisso aí. A grande maioria dos veículos eram acionados, era acionada por mulheres. Mas, na hora que chegava ao destino, entrava uma dupla de homens, né? Ou então, mais pessoas ali do sexo masculino e, às vezes, até a mulher junto. Então, uma sugestão que a gente pode dar aí também para o aplicativo é que as pessoas informem quem seriam os passageiros ali, não só aquele que acionou. E o transporte de passageiros por aplicativo é mesmo uma profissão de risco. Toda vez que chega uma nova chamada pelo celular, os motoristas de aplicativo vivem um misto de alegria e medo. A cada corrida, um desafio diferente. E as chamadas surgem de todos os cantos e horários, inclusive em regiões perigosas e desertas. Tem ainda situações como essa. O homem embriagado chamou o motorista, que quando chegou, encontrou o solicitante caído na calçada, desacordado. E quando você chega para pegar o passageiro e ele está dormindo? Eita, nós, hein? Como é que é, meu brother? Vai ou não vai? É, vou ter que deixar, galera. Está dormindo pesado. Mas é a violência que mais assusta. Muitas vezes, os assaltantes chamam os motoristas na porta de bares e lanchonetes da moda, em bairros nobres de Goiânia. Alguns motoristas evitam carregar casais jovens, que são suspeitos. Outros criminosos informam no aplicativo que pretendem ir para condomínios fechados de luxo, na periferia de Goiânia. Mas chegando nas proximidades desses endereços, eles anunciam o assalto e rendem os motoristas. Eu peguei um casal ali no Vaca Braba, era mais ou menos uma hora da manhã, e a viagem deles era para um condomínio. Aí, mediante isso, eu fiquei tranquilo, né? Eu falei, a viagem é para um condomínio, então está tranquilo. Mas só que ele saiu lá do meio do parque Vaca Braba. Aí, na hora, eu já achei suspeito. Só que eles já estavam chegando no carro, e eu falei, ah, condomínio, eu vou arriscar. Quando eles entrou dentro do carro, eles ficam cochichando, né? Falando e tal. Aí, quando chegou no condomínio, eles falaram que não era no condomínio, era duas ruas abaixo. Aí, foi na hora que eu já solicitei o monitoramento. E toda vez que um passageiro suspeito entra no carro, o motorista por aplicativo informa os colegas. Quem está por perto, começa a seguir o veículo, para evitar a ação de assaltantes. É assim que eles se protegem. Esse outro motorista, preocupado com o local da chamada, avisou os colegas. Acompanho o monitoramento aí, mano. Estou no meio de uma lata aqui. Mas a viagem é longa, mano. E como em um dos ventos. Vou arriscar aqui, ver se não dá em nada. Além do sistema de comunicação, os motoristas acompanham os colegas pelo sistema de rastreamento, em que é possível saber onde os veículos estão. Um monitoramento via satélite, né? 24 horas. O passageiro chamou, a gente suspeitou da corrida, pede monitoramento. Por exemplo, eu, motorista, pedindo solicitação de monitoramento de corrida, tipo fim social, morada do sol. Aí a pessoa vai estar te monitorando 24 horas ali, nesse trajeto. Aí você fala o tempo, qual a plataforma que você pegou, quantos quilômetros. Aí a pessoa fica te monitorando até o fim da viagem. Usa sempre os códigos para o passageiro não suspeitar que está sendo monitorado, para suspeitar que tem um veículo seguindo. Hoje a gente tem um sistema também que grava a conversa, né? Aí o motorista está conversando, o passageiro está conversando dentro do carro. A gente vê, escuta aquela comunicação entre eles, aí a gente vê o que está comunicando. Se está sendo suspeito. Se perceber que o passageiro é suspeito, normalmente o que faz? Aí, infelizmente, o motorista tem que manter a calma, né? E ir até o final da viagem. Aí o parceiro que está acompanhando ele, que vai entrar em contato com a polícia, para a polícia abordar. Porque o motorista tem que manter a calma nesse momento. Esse tipo de monitoramento e rastreamento não é uma tecnologia nova, mas vem sendo cada vez mais utilizada pelos motoristas de aplicativo da Grande Goiânia. Para se ter uma ideia, em toda a região metropolitana, já são quase 40 grupos como esse formados por motoristas de aplicativo. A adesão tem sido tão grande que tem trazido resultado não só na segurança para o motorista, mas também na redução no número de casos de assaltos. Muitos motoristas já adotaram esse comportamento de avisar os colegas da viagem, mesmo quando o passageiro não desperta nenhum tipo de suspeita. Tanta preocupação tem um motivo. Dezenas de motoristas já foram assaltados e muitos assassinados, por passageiros que contrataram a corrida como se fosse um passageiro comum. Mas durante a viagem, acabavam anunciando o assalto. Foi o que aconteceu com o Carlos Roberto da Silva, de 58 anos, que era feirante e trabalhava como motorista por aplicativo. Ele foi contratado para transportar um passageiro, mas no caminho foi obrigado a parar e pegar um comparsa do criminoso. Carlos Roberto foi assassinado. O corpo dele foi encontrado no bairro São Francisco. Já o carro do motorista foi localizado batido no Jardim do Cerrado, próximo à Trindade. Vários colegas e familiares participaram do cortejo até o cemitério, onde o corpo foi enterrado. Dois jovens foram presos e confessaram o crime, um deles menor de idade. Para a polícia, eles contaram que mataram o motorista a facadas e fugiram depois de bater o carro da vítima em um poste. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos arrancaram Carlos Roberto do veículo e deram quatro facadas nele. Esse outro homem foi preso ao tentar assaltar um motorista por aplicativo. Ele contratou a corrida na região norte de Goiânia e, ao chegar em Aparecida, anunciou o assalto. O assaltante chegou a agredir o motorista com coronhadas na cabeça. A polícia militar foi avisada e conseguiu prender o criminoso. Crime da SIM, segundo os motoristas, tem sido evitado depois que os sistemas de monitoramento e rastreamento passaram a ser usados por quase toda a categoria. Muitos criminosos desistem do assalto ao perceberem que o motorista utiliza o sistema de monitoramento. Muitas pessoas já aconteceu comigo, deu pegar passageiro e eles escutam. A gente pediu o sistema de monitoramento, eles param antes da viagem, chegar ao final. Percebe que tem monitoramento? Tem monitoramento. Eles param antes, nem termina. Esse ano, cerca de 20 casos de assaltos a motoristas por aplicativos já foram registrados pela polícia em Goiânia. Apesar de elevados, esses números, segundo o delegado Paulo Ludovico, representam uma queda de quase 50% em relação ao ano anterior. Mais de 20 criminosos especializados em assaltar motoristas por aplicativos já foram presos esse ano pela polícia civil em duas grandes operações. A operação Trajeto Seguro, que foi depilagrada e culminou na prisão de... Foi depilagrada pela furtos e roubos e culminou na prisão de dois maiores, identificou uma série de adolescentes, cerca de seis adolescentes que faziam parte de uma associação que entrava, chamava o motorista de aplicativo para subtrair o veículo e posteriormente cometer uma série de roubos a transeuntos. Geralmente não agem sozinhos, né? São raras as abordagens a motorista de aplicativo, nas quais um único assaltante, um único suspeito cometeu o delito. Acontece, mas de uma forma percentualmente menor. Até uma operação deflagrada aqui pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores teve o nome de Operação Mata Leão, que era o modus operandi utilizado pela dupla criminosa. Entrava num automóvel, um se sentava à frente e o outro sentava logo atrás do motorista e aplicava um golpe ali, que é conhecido como Mata Leão. Os motoristas, no entanto, continuam reclamando dos aplicativos que bloqueiam quem cancela corridas. Quem se recusa a carregar passageiros suspeitos acabam sendo bloqueados pelos aplicativos. E depois de muitas reclamações, alguns aplicativos já começaram a criar mecanismos para proteger os motoristas. Um deles já está instalando câmeras de monitoramento dentro dos carros para captar imagens e áudios. Além dos equipamentos de segurança, do monitoramento e rastreador, os motoristas precisam ficar atentos com os passageiros suspeitos. Aqui a gente tem algumas dicas básicas que a polícia passa para os profissionais, que quando é acionado via aplicativo, verificar se a foto coincide com a pessoa que está acionando o motorista. Caso haja uma mudança repentina no trajeto também, o trajeto indicado, que isso seja prontamente acionado, informado para os colegas desses grupos de segurança. E também a gente tem um canal aí que de imediato ligar para a polícia militar e também ligar para a polícia civil. Legenda Adriana Zanotto